Clima incerto gera dúvidas no mercado do café. Vamos falar sobre isso, mas antes, confira o conteúdo do Paracatu Rural em nosso canal no YouTube. Pesquise aí no seu aplicativo por Paracatu Rural. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho para receber notificações no aplicativo. Os vídeos você pode comentar, dar o joinha e ainda compartilhar com seus amigos. Ficaremos esperando por você. Café com prosa, com Haroldo Bonfá. A semana de 6 a 10 de novembro, no mercado futuro do café na Bolsa de Nova York, encerrou com ganhos sólidos. Os baixos estoques mundiais seguem ditando o ritmo dos preços. Na última quinta-feira, dia 9, os cafés certificados na Ice Filters caíram para os menores índices em 24 anos, conforme informações divulgadas pelo Conselho Nacional do Café, que previa há algum tempo. Ainda na quinta-feira, o vencimento de dezembro 23 fechou em alta, terminando a sessão em 178,8 centavos de dólar por libra-peso, uma valorização de 2,6%. Na semana, o acumulado foi altamente positivo, 4,62%, ou 790 pontos. O economista Haroldo Bonfá da Faros Consultoria traz para a gente informações do mercado do café referente à semana entre 6 e 10 de novembro. As ondas de calor, por enquanto, não têm impactado diretamente a qualidade das lavouras. Contudo, as notícias incertas em relação ao clima têm gerado dúvidas a longo prazo entre os compradores. Olá, bom dia, Francis. Bom dia, Paracatu Rural. Bom dia, Programa Diário Rural. Começamos mais uma semana de primavera com cara, ou caríssima cara, de verão. Temperaturas muito altas, ondas de calor, inclusive alerta referente à nossa saúde. Muita atenção, bebam muita água e não façam exercícios durante esses períodos muito quentes. A temperatura realmente pode ser muito prejudicial para a saúde. Também pode ser prejudicial para as plantas. No entanto, o café veio da África, ou seja, está acostumado e isso é uma onda passageira. Devemos ficar, sim, atentos ao verão de 2024, mas isso será palco para uma outra análise. O mercado de Nova Iorque deu oportunidade, chegando a 1,74 na segunda-feira e termina a semana com 1,71 no março de 2024. De novo, ele está aí testando para que caminho vai chegar, uma vez que temos notícias dispares se referente a muita chuva ou muito calor. E isso vai influenciar, sim, a safra 24, que está lá na frente. O dólar mandou de lado, terminou em 4,91, abaixo de 5, como a gente já tinha falado, e assim deve continuar até o final do ano e boa parte do ano que vem. Então, muita atenção na hora de você se programar. Há, sim, ou haverá, sim, oportunidades muito pontuais e aí precisa ficar atento para não perdê-las. Quanto a Londres, Londres também andou bem de lado, ele caiu mais, terminou com 2,421, mas isso tem aí uma preocupação muito grande com a safra do Vietnã, que deve ser menor do que em 23, do que o imaginado. 24 está sendo colhido agora, então tem muita coisa pela frente. Outra preocupação seria o mercado interno. Mercado interno, notícias boas, a inflação reduzindo um pouquinho, o desemprego caindo um pouquinho, e tudo isso ajuda para que tenha aí um aumento de consumo e aumentando aí, inclusive aí nessa época do Natal, que daqui a pouco está chegando. Tenham todos aí uma excelente semana. Um trabalho pela frente. Sucesso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. João Harper não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando ele e a sua filha de 6 anos embarcaram no Titanic. Mas de uma coisa ele sabia. Ele amava Jesus Cristo e ansiava muito para que outros o conhecessem também. Assim que o navio atingiu aquela geleira e a água começou a entrar no navio, Harper, viúvo, colocou a sua filhinha em um barco salva-vidas e foi ajudar a salvar o maior número possível de pessoas. Ao distribuir coletes salva-vidas, ele gritava assim, Deixe as mulheres, crianças e os não salvos nos botes salva-vidas. Até o seu último suspiro, Harper compartilhou sobre Jesus Cristo com quem estava ao seu redor e entregou voluntariamente a sua vida para que outros pudessem sobreviver. Houve alguém que deu a sua vida gratuitamente dois mil anos atrás para que eu e você possamos viver não apenas esta vida, mas a vida eterna. Jesus não acordou num belo dia e decidiu que pagaria a pena de morte pelo pecado da humanidade. Essa foi a sua missão de vida. Quando Jesus Cristo conversava com os líderes religiosos, os judeus, ele reconheceu repentinamente que entregava a sua vida. Relatado no livro de João capítulo 10, Jesus não disse apenas palavras, mas as viveu, na verdade sofrendo uma morte horrível na cruz. Ele veio para que os fariseus, John Harper e nós tenhamos vida, uma vida plena que satisfaz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural O que você ainda não acha que 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 no acha que não 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 acha que o que não acha 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 Obrigado.